Jovem, os técnicos dos anos 70, dos anos 80, do tempo do CPD, técnicos que dominavam matemática, eletrônica, programação, faziam leitura e escrita em outros idiomas, conheciam séries incríveis como o primeiro Star Trek, o homem de 6 milhões de dólares, Twilight Zone, sabiam até mesmo que T de James, T Kirk, era Tiberius, meu jovem, bem diferente dos nerds de hoje, que lêem gibi, assistem mangá e gostam de filmes da Marvel, eram outros tempos, e uma das coisas que a gente fazia, já naquela época, usando modems muito rudimentares, 300 Valdes, 1200, 2400, acessávamos a BBS, já naquele tempo, íamos atrás de informação técnica de qualidade lá fora, drivers, afinal de contas, nas primeiras versões do Windows existiam drivers específicos para muitas situações, e até mesmo no MS-DOS, para uso de monitores coloridos e também outras funções, por exemplo, VESA LocalBus, e a BBS, já naquele tempo, era uma fonte de conhecimento que pouquíssimos tinham acesso, e já falando em acesso, o robôzão americano, o OS Robotics, um modem que lá pelos anos 90, começou a receber um upgrade de software, que você podia transformar eles de 33,600 em real, 56,600, era a speed, era a banda larga lá daquela época, e esse modem, nós não somente fazemos o upgrade como consertávamos, quando havia a queima por raio ou outras condições, e imagina só, você levar um modem para consertar, é pouca gente fazer isso, meu jovem. Outra coisa legal, atualização de BIOS, não tinha muito material à disposição, então, como a gente atualizava ou consertava uma BIOS? Principalmente consertar, ligava uma máquina, parava ali no prompt do MS-DOS, com a máquina ligada, e tirava a BIOS dessa máquina, e colocávamos com a máquina ligada a outra BIOS que queríamos gravar, e aí executávamos esse programa, ou outros diversos, para colocar a BIOS que estragou do cliente em ordem novamente, e isso tudo, tirar a BIOS da máquina ligada e colocar a BIOS com a máquina ligada, naquela época ninguém nem tinha ideia que podia fazer uma coisa dessa, se não ia estourar a placa-mãe. Outra coisa que a gente fazia, era o conserto das primeiras unidades de gravador, que eram caríssimas e exigidas para duplicar a CD de Playstation, não aguentavam, e a gente já fazia conserto naquela época, conserto de placa-mãe, conserto de fonte, você sabe, os computadores mais específicos, a fonte era muito diferente, então, com o tempo aquilo estragava, e o cara falava, onde eu vou achar outra fonte? Não acha. E quando não encontrava, nós consertávamos, e quando não dava o conserto, eu que era projetista de fonte lá em 92, eu desmontava a fonte do cliente, pegava uma fonte de qualidade e cortava toda essa fonte para adaptar dentro do case da fonte original, e fazia as ligações elétricas, tudo profissionalmente, e o cara saía feliz da vida com o seu computador, com a fonte em condições e com garantia. É, meu jovem, sem contar o PCNware, hoje você vê muita gente comemorando que acessou o computador de um amigo ou da empresa via remota, mas isso, jovem, hoje é praticamente automático. Lá nos anos 80, no final dos anos 80, começo dos anos 90, a gente usava o PCNware, que fazia esse contato entre duas máquinas via linha discada com muita dificuldade devido à imaturidade dos protocolos, meu jovem, para conexão, e isso era muito complicado, e mesmo assim, a gente fazia já naquele tempo pré-histórico a conexão dos micros via PCNware. Mais coisas, tem muito mais, vou tentar lembrar aqui, cabos especiais, projetos, programas, a gente tinha um programa, eu fiz um programa, chamava Speed, olha só, nem tinha a ideia de que um dia existia o Speed da telefônica, coloquei o nome do meu programa de Speed. O que ele fazia? Terminou de instalar, você usava esse programa para acertar as configurações do computador, então ele otimizava registro, tirava chaves desnecessárias, ele diminuía arquivos necessários, ele fazia um lift, um power lift, sistema operacional, ganhando desempenho na máquina. Depois eu vou achar esse programa aqui nas minhas coisas, nos backups, e vou disponibilizar para vocês darem uma olhada o programa aqui, junto com tudo isso que a gente fazia, arrumação interna dos cabos, aquele gerenciamento dos cabos, a limpeza, todos esses grandes avanços na prestação de serviço, a gente fazia e incluía no final ainda a potencialização do sistema operacional. É muita coisa, jogadores, as primeiras unidades clonadas RAID, backup em unidade SCSI, conserto de placa de controlador SCSI, olha, ele faria um vídeo aí de facilmente uma hora, duas horas, igual o nosso amigo lá do Retro Setup Lab. Inclusive ele voltou, hein? Vão lá assistir os vídeos dele. Até a próxima!